Flechas, luzes, somos anjos invertendo cruzes. Flechas, luzes, somos monstros pilotando cruzes. Olha o Flechas, faz esse cara do Flechas, faz a pose! Olha o Flechas, faz esse cara do Flechas, faz esse cara do Flechas! Faz a pose é o tiro de doze, espera um pouco meu parceiro, olha aqui é o argumento. Sabe por que pose? Hoje eu te mato, meu parceiro não importa, é meu posicionamento então tudo certo. Agora que está na conta, realmente mano é o posicionamento, porque aqui eu sou ponta, já tu desaponta. Então, pera um pouco, tio, você já tá vendo mano qual que é da sua treta? Mano, pera um pouco, você desaponta, mas o desapontador só pra fazer minhas letras. Então, mostra pra você que eu faço minha rima, cara de roxo e sempre de purple, aqui o flow é a sua purpourina. Cê falou de ponta, cê desaponta, sabe então deixa eu te explicar? Em casa meu mano eu tô escrevendo, tô apontando lápis pra no final não me desapontar. Pô, sabe que agora você vem? Vem rima no mano e sabe que agora tá escrita. Porque infelizmente Cira sabe que cê falou que faz a letra, só que infelizmente rima não tá dita. Esse cara fala até que faz a letra, e mano cê sabe que era quem diria? Só que a letra dele é feia pra caralho, pra você eu recomendo o caderno de caligrafia. Pô, sabe que rima no agora aqui né mano? Só que infelizmente sabe que no verso você sobrou, tô caô. Pô, você vem rimando só que sabe na memória que rimando agora aqui no verso já não invista. Você veio até de cara ter que ridiquid e ao contrário ganho de você no estilo indique ligarista. Uou! Gente, é isso rapaziada, vamo lá, vou tá com consciência em quebrada. Barulhos, barulhos, só quem gostou das rimas do Snormax? Barulhos, pra que gostou das rimas do Breno? Uou! Breno tá lá a zero. Caralho! Decidi, mané. Não, Breno. Vem lá, Cid. Só não vamo atrapalhar a passagem da farmácia ali, hein rapazinha. Drogaria. Uou! 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 Aê, yo! Aê, Joe, cê falou de posicionamento nesse momento. Tamo em Guarulhos, então pega a Dutra. O cara quer falar de posição, cê o que é? O Snormax é um cara que leu muito Kama Sutra. E aê, cê vai fazer o quê? Falei de Karate Kid, certamente eu vou te combater. True! Porque cê não aguenta no ringue, Karate Kid ele é o Shang. Maicola com as rimas, Xing Ling. Uou! 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 Mata ele! Mata ele! Feia minha letra pra fazer a poesia. E tu quer falar que eu errei caligrafia? Entende meu parceiro, por isso sou a cultura. Letra feia, eu sou médico parceiro. Minha rima é a cura. Uou! Tá vendo que aqui teu verso nunca cabe? Aqui pode ser ortografia nessa pista. Emício sem postura, te ajeito, virei um ortopedista. Uou! Pra você, eu tô te capotando. Aqui é o Kama Sutra, minhas acessões. A minha rima vem até aqui, pode ser nos corações. Eu vou pegar a mina apenas nas emoções, tipo, escada da Polishop, fez umas 32 posições. Uou! Terceiro! 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 Escaro da Polishop, é? Hoje eu toquei 100. Hoje eu toquei 100. Começa! Soltou o peso, caralho. Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Aqui vocês vão ver! Sangue! Uou! 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 Manda o rock de ativar! Ei! Espera um pouco, parça, você não entende! É xaudray porque a rima é diferente! Enquanto agora, farsa, aqui você resolve! Não é de dre, eu te dreno, não absorve! Você não me drena, sua rima que não é plena! Eu faço o verso, certamente fuck you! Pois! Você não é o xaudray, mano! Eu sou o Toretto! Eu sou o xaudrift! Te mato em Tóquio! Eu sou o xaudray! Eu sou o xaudray! Eu sou o xaudray! Você vem até aqui! E você tomou no cu! Espera um pouco, meu parceiro! Isso é muito óbvio! Max Trifit King! Meu desafio é em Tóquio! Em Tóquio, tudo bem! Aqui eu sou absoluto! Eu tomo no cu! Você apanha três vezes! Você toma em cubo! Pode vir! Manda o que você tem! Pois eu passo nessa sessão! E sempre permaneço além! A cubo, tu se eleva! Esse é teu motivo! Tá baixo de zero! Se eleva e fica negativo! Pera um pouco, ô louco! Mostra pra você o meu chegado! Não constraem nem Minecraft com teu flow quadrado! Ae, 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 ae! Tudo bem, só que cê sabe aqui cê não é atleta! É o inscrito do Venom Xtreme ou do Resendível! Boneco, boneca! Sei lá o que que eu falo! Sabe rimando cê não concorda! Só que eu sou a marionete que consegue enxergar as cordas! Eu sou o Resendível! Mais fácil meu corre! Você é o Marcelo o Resende! Pena que você morre! Então, eu tô voltando, mano! A esse eu respeito! Que é absoluto! Ficou obsoleto! Absoluto! Só que tudo bem! Cê perde e bate a nave! Ivel, ao contrário! Tô te matando agora que é em live! E ae! Tá claro pra pensar que eu vim nessa batalha! Agora eu vou te esquartejar! Rapaziada! Vamos gritar pra essas rimas, pelo amor de diabo! Barulhos, barulhos! Pra quem gostou das rimas do Snormax! Barulhos! Barulhos, quem gostou das rimas do Brenos! Barulhos, barulhos! Barulhos, barulhos, barulhos!